Olha quem tá indo tomar vacina de dois meses, gente, dormindo. Agora a gente vai na farmácia comprar os remédios, todos de amarelo, antes de passar nada, antes de ir pro postinho. Compramos, daí eu comprei esse daqui, ó, que é parecido com o chão febre, só que é mais em conta. E um paracetamol infantil. E a gente comprou também esse paracetamol aqui, esses dois, se der ação, daí já tem as coisinhas. Continua dormindo. Oi, gente, era bom se ela tivesse acordada, né, pra eu tomar vacina, pra eu ter um sustinho. Vamos acordar, porra? Vamos acordar pra eu tomar vacina? Aí ela tava tomando, né, aqui a de gotinha, e a enfermeira foi super atenciosa com a gente. Eu não consegui gravar muito, gente, porque eu não consegui ver ela chorando, fui segurar ela, tentar acalmar. Chegamos em casa e ela tomou quatro vacinas, que foi três injetáveis, né, e uma de gotinha. Daí agora ela tá dormindo, a gente já deu os remédios pra ela, a gente gravou tudinho. E aí eu vou deixar passando aqui pra vocês. Ai, gente, mas meu coração ficou tão apertado, quase que eu choro junto com ela. Nem consegui gravar mais o resto da vacina, né. E é isso, a gente ficou tentando acalmar ela, ainda bem que a moça não deixou ela ficar nem no meu colo, nem no twerling, né. Ela deixou na maca, assim, daí foi bem melhor também. Eu pensei que precisaria segurar ela, né, porque geralmente tem que segurar a bebê, mas não, foi na maca. Daí é isso, vou deixar a Vera passando o que a gente fez com ela. E vou ficar gravando, né. Ai, gente, tá assim, dormindo. E aqui foi a... Negocinho. Tá aqui. Deixa eu colocar a filha, deixa. Não vai chorar? Ó, gente, eu cortei assim, ó. Vem dois desse daqui grande, daí eu cortei. E aí é bom que ele já vem com uma colinha. Não sabia mesmo que eu não mostrei essa colinha. Aí tira, colou a minha testinha dela também. Ó, como eu mostrei, foi esse daqui, ó. Que eu usei. Daí tem aquele show febre também, né, mas esse daqui é como se fosse o genérico, né, do show febre. Esse daqui... Daí vamos ver. Durante o dia eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Vou dar agora, parece que tá mal pra ela. É uma gota por quilo esse daqui. E aí eu vou dar porque a moça do Pochinho falou que pode dar dor, né, nela. E aí eu já vou prevenir. Daí eu vou usar esse paracetamol aqui. Da última vez a gente tinha o outro paracetamol, só que aí eu adoeci e eu acabei tomando o dela. Daí a gente comprou esse daqui dessa vez que não tinha o outro. Ó, gente, tomou o paracetamol, agora tá se mostrando língua. Esse daqui que a gente comprou, gente, não comprei desse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês esse daqui. Tá dizendo que o saborzinho é de tutti-frutas, mas ele é muito ruinzinho. Comprei esse daqui, vou mostrar pra vocês. Da próxima vez, ó, eu vou comprar esse daqui. Esse daqui, ó, gente. Ai, não quer nem focar. Esse daqui. Esse daqui, o gostinho dele é muito gostosinho. E ainda bem que ela não chorou e não cuspiu, né. Mas, da próxima vez, eu vou comprar desse e comprei desse, gente. Porque esse daqui é muito ruinzinho mesmo. Ó, gente, como que tá boazinha. Graças a Deus. E daí eu não coloquei a calça nela, porque eu não quero que nada aperte, né, que ela tá com dorzinha. E aí vou dar agora o mamazinho pra ela. Eu tô tomando meu TT, galera. E eu tô muito boazinha. Tô muito boazinha. O negócio apita, não apita, amor. Oi. Oi, mamãe. Oxe, amor. Não vai apitar, não? É, amor. Tô com o meu sorriso, né, pessoal? Trinta e seis graus, gente. E aí agora a gente vai almoçar. E ela tá aqui no meu colinho. Eu deixei ela aqui na minha perna, porque se eu deixar ela aqui em cima do meu peito, fica amassando a perninha dela, né. E aí ela tá com dorzinha. E é isso. Vou voltar aqui, daí eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que tá querendo dar febre nela. Eu tô sentindo ela bem quentinha, só que daí eu vi aqui no termômetro, né. Ela tá com trinta e seis. Daí eu pesquisei, febre só é a partir de trinta e oito graus, se eu não me engano. Mas daí eu já dei o remedinho. E de seis em seis horas eu vou ficar dando para essa tamofa. Tô almoçando e a mãe continua aqui, ó, gente. Eu coloquei ela aqui nesse carninho, mas aí eu ia colocar ela no meu conforto. Mas aí eu coloquei aqui, que é mais folgadinho, né. Nem não ficar batendo a perninha dela e ela tá dormindo. Até agora não deu febre, graças a Deus. Agora são quatro horas da tarde, né. Quatro e meia. E não deu ainda febre, graças a Deus. Mas eu percebi que ela tá sentindo mais bozinha, que ela fica fazendo sem a peça, sabe. Com bozinha, daí eu deixei de remédio. E bora ver. Mas eu espero muito que não dê febre, não. Gente, tô por aqui. Agora são sete e meia da noite. Gente, a Maia teve uma crise de choro tão grande, tão grande. Eu acho que ela ficou uns cinco minutos sem parar de chorar. Ela tava sentindo muita dor, muita dor mesmo. Daí eu fiquei com ela no colo. E agora eu coloquei ela na cama. Eu não tô podendo nem me mexer daqui. Porque senão ela se mexe e começa a chorar. Daí ela deitou aqui. Deitei ela aqui do nosso ladinho e ela tá aqui. Ó. Essa foi a única posição que eu consegui deixar ela sem ela chorar, sem com a cabecinha no travesseiro, sabe. E ela tá aqui. Daí eu vou gravando mais um pouquinho pra vocês. Mas até agora eu creio que ela já melhorou um pouco. Porque ela ficou, eu acho que das cinco da tarde até as seis, seis e meia, por aí ela tava bem chorona. Mas agora ela parou um pouquinho de chorar e tá dormindo assim, eu acho que já tem vinte minutos. Gente, eu vou agora dar o remodinho pra ela. Parece que tá mal. Ih, gente, eu esqueci de falar. Ela não tá mamando no peito, né. Só na mamadeira. Agora eu só deixo a gente dar a fórmula pra ela. Mas daí eu enchi essas duas mamadeiras, ó, gente. Essa chuquinha e essa mamadeira aqui de leite do meu peito. Porque senão pode voltar a mastite, né. E aí agora eu vou dar o remédio pra ela. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, amor, você tá melhor, filha? Olha, gente, acabei de calar meu remédio. Acabei de calar meu remédio. Eu tô muito bem, meu amor. Eu te amo, meu amor. Te amo, meu sessão. Olha, gente. Ai, tá com esse problema, Médio. Como é que você tá? Você dormiu bem, filha? Oi, gente. Tô muito bem. Agora é dez e meia. Eu tô assistindo muito Bita. É, mãe. Ai, gente. Agora é oito horas. Quase nove. E ela tá com trinta e sete. Deixa eu focar aqui. Ela tá com trinta e sete ponto dois. E tá ótima, gente. Ó, tá rindo toda. Toda feliz. E ela não tá sentindo dor também. Mas, graças a Deus, só foi aquela hora do choro mesmo que eu percebi. Que ela chorou assim, consolavelmente. Mas depois que ela acordou, né, voltou a dormir, depois ela ficou assim, toda felizinha. E a madrugada também foi ótima, né? Sessão. É, mãe. Vim resumir rapidamente tudo que aconteceu, né, com a Maia, gente, no dia que ela tomou vacina. E no dia seguinte, vou resumir tudo desde o início que eu fiz. Vocês viram que a noitinha ela já tava bem, né, assim, melhorzinha. Enfim, quando ela chegou do postinho, a gente deu logo, colocou logo os adesivos, né, o show febre, o genérico, que eu mostrei pra vocês aí. É muito bom, gente. Eu senti que... que alivia super a dozinha dela na perna. Dizem que também tira o efeito da vacina, mas... eu acho que não, não sei. Eu vi num TikTok, uma moça falou que... a enfermeira falou que não era pra ela colocar na perna do bebê dela, mas eu coloquei. Eu coloquei na testa dela e na vacina, né? Deu super certo por aqui. Logo depois eu dei o paracetamol, que vocês viram. E, gente, como eu falei, umas 5 horas da tarde, ela acordou num desespero. Que, gente, é uma dor que é de partir o coração. A gente vê, assim, chorando. É muito... Dá até vontade de chorar juntos, gente. Eu tento não me desesperar, mas é uma coisa, assim, que a gente vê e corta demais o nosso coração. Mas, enfim... É... Umas 5 horas, como eu falei, né, ela acordou, ela ficou... A gente foi dar... A vacina dela era uma 1h30 pras 2h, porém... Quando deu umas 5 horas, começou as reações. Ela dormiu, né, até esse horário e começou as reações. Ela já acordou chorando num grito, gente. Que não... Eu não conseguia consolar ela. O pai dela não conseguia. A gente não conseguiu. A gente tentava acalmar, né? Eu não deixei ela paradinha, assim, porque eu vi muita gente. Eu não sei como que consegue. Porque realmente dizem que não tem o que fazer, né? Mas eu peguei ela no colo. Tentava não pegar assim na perninha. E quando pegava na perninha, ela chorava, chorava, chorava. Daí, logo que passou essa crise, umas 5h30 passou. Não passou a dor, né? Mas ela se acalmou. Eu acho que passou um pouquinho. Daí, ela voltou a dormir, né? Voltou a dormir. E quando ela acordou, ela já acordou bem melhorzinha, que foi a hora que eu gravei pra vocês. E outra coisa, ela não pegou o peito. Não pegou. Eu tive que tirar o leite e dar... Eu tiro, né? Eu dou o leite pra ela. E também dou fórmula. Gente, se ela não pegasse a mamadeira, eu acho que ia ser bem difícil pra ela comer esses dois dias. Daí, os dois dias eu dei mamazinho, né? Na mamadeira pra ela. Eu falei, eu acho, pra vocês. E foi isso, gente. O que eu dei pra ela foi o paracetamol e coloquei o adesivinho, né? Deixou febre. Muito bom. Super indico pra vocês. E foi isso. Passamos por mais uma etapa, graças a Deus. E é isso, gente. É uma coisa que não tem o que fazer. A gente tem que dar vacina, né? E... Foi essas reações que ela teve. Graças a Deus, nós passamos por essa etapa. E no outro dia, ela esqueceu de falar, né? Mas ela ficou ainda com uma leve dozinha, assim, na perna. Mas daí, nada comparado ao dia que ela tomou a vacina. Ela não chorava, assim, abria, assim, aquele berreiro, não. Ela ficava, assim, só assentida, sabe? Quando pegava na perninha dela. Mas nada muito... Quando chegou hoje à noite, já tava bem melhor. Mas é isso, gente. Foi essas reações da Sossor. Eu espero ter ajudado muito vocês. Se vocês tiverem condições de verdade, gente, invistam nesse show febre. Porque... Aqui funciona demais. Tem gente que faz também a compressa, né? Eu não dei baninho nela. Porque tava muito frio, gente. Aqui tava 15 graus nesse dia. Tava muito, muito frio. E ela já tava chorando. Quando ela parava de chorar, ela dormia. Eu não ia acordar ela pra dar baninho nela. Quando a gente sai de casa, eu dei baninho nela. Daí, eu até comprei o chá de camomila e tudo. Só que daí, gente, eu não dei banho nela. Eu só passei o paninho, né? Eu não quis colocar ela na aguinha. Dizem que é muito bom também. Eu não testei por aqui. Tava muito, muito frio aqui mesmo. E ela tava com muita dor na perninha. Eu tava com medo de, sabe, pegar na perninha dela. E ela começar a chorar de novo. Assim, né? Com muita dor. Daí, eu não dei banho. Eu dei banho só no outro dia, né? Ela de manhã, né? Foi de manhã. E ela não chorou. Não chorou nem nada. Eu lavei a perninha, tudo direitinho. Ela não chorou no outro dia pra tomar banho. Mas eu não sei, gente. Aqui eu não testei o baninho. Dizem que é muito bom. Que acalma muito o bebê. Mas pela noite ela já tava muito, muito melhor, tá bom? E é isso. Eu espero ter ajudado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Me sigam lá no meu Instagram. E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau!